O Flavio Stocks está mais uma vez no Cabe de Fala e agora para falar da importância de um dos maiores projetos que está sendo a proposta Letrasenção, por que é tão importante? Letrasenção é importante porque ele estabeleceu, criou um lugar de continuidade sobre a discussão de dramaturgia, não só a clássica, como os novos dramaturgos Eu acho que isso é o respiro no coração de São Paulo para toda a classe artística, para todos, especialmente para os autores que tenham aqui um espaço para experimentar suas alunas Até 2014 2014, março, obrigado a todos